A primeira coisa que a gente pode perceber e que funciona perfeitamente nas animações, até em animações da Pixar, que é esse caso aqui do Rotatui, é simplificar a animação. A primeira coisa que você tem que definir é o estado emocional do seu personagem. A segunda coisa é definir bem as poses. Poucas poses bem definidas que mostram aquele sentimento ali do personagem. E depois ali, dentro dessas poses chave que você achar, fazer as ações secundárias. Evitar realmente poses desnecessárias. Você não precisa ficar mudando de pose o tempo todo, querendo contar uma história em 10 segundos. Às vezes, com uma pose, duas poses, você resolve. E é aquilo que eu já falei, usar as ações secundárias dentro da mesma pose. Então, simplificar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.